Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 16 de março. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, com tudo o que é destaque aqui no Parlamento catarinense. Eu sou Delona Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está o meu colega Rony Ramos, das redes sociais aqui do Parlamento. Boa tarde, Rony. Olá, Belu. Você que nos acompanha, lembrando que também estamos ao vivo pela TVA, o Ensinal Aberto, aqui na região da Grande Florianópolis, também na região de Blumenau e no nosso canal no YouTube, o Arroba Assembleia SC. E lembrando também que o programa Conecta é transmitido pela Rádio da UDES, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa falando da manhã de hoje aqui no Parlamento. A gente teve encontro de vereadores, teve um relançamento de uma frente voltada à saúde dos catarinenses e também tivemos a reunião da Comissão de Finanças e Tributação. E é sobre essa reunião da Comissão de Finanças e Tributação que a gente fala agora. Rony, quais foram os destaques dessa reunião ocorrida hoje de manhã? Deluana, o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Elis, esteve com sua equipe técnica na Comissão de Finanças e Tributação, apresentando um relatório fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2021, seguindo aí recomendações da Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente sabe que um dos papéis do Poder Legislativo é fiscalizar as ações do Poder Executivo, no caso, o Poder Executivo que detém as contas do Estado, que oferece os serviços para a população, como saúde, educação, segurança pública. E a Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa tem esse papel aí de acompanhar. O secretário Paulo Elis destacou os investimentos, os percentuais que estão sendo cumpridos na área de educação, saúde, porém, ele destacou que as metas efetivas Deluana, programadas pela secretaria, ainda estão longe de ser alcançadas. Isso por quê? Especialmente por causa dos gastos da folha de pessoal do governo do Estado, que teve aí um aumento percentual, está na casa de 43%, e onde o ideal, há de anos atrás, é na casa dos 40%. Então, isso tem causado, junto com o déficit da Previdência, a Previdência já foi assunto aqui mais do que debatido no plenário da Assembleia Legislativa, a gente já teve reforma, a gente traz esse assunto várias vezes aqui ao Conecta, então ainda há esse déficit na Previdência do Estado que vem atrapalhando um pouco as contas. Mas qual seria essa meta? Que a meta seria de 75% das despesas em relação às receitas do Estado, ou seja, o Estado quer que no máximo, se a gente pegar a conta de R$ 1,75, sejam de despesas e que sobrem pelo menos R$ 0,25 ou 25% dessa receita líquida Deluana. E a comissão vai continuar acompanhando. Exatamente, Rony, a gente viu pela manhã que os deputados acompanharam essa reunião, fizeram vários questionamentos para o secretário da Fazenda, Paulo Eli, e todo esse material já está na Agência de Notícias do Parlamento, no endereço alesc.sc.gov.br. E também na manhã de hoje, a gente teve um relançamento de uma frente voltada para a saúde dos catarinenses, é uma frente que existe já desde 2012, e que é, como o próprio nome fala, pensa em questões de saúde. O presidente dessa frente é o deputado José Milton Schaeffer, e como é que foi esse relançamento? Então, a Frente de Defesa da Saúde Catarinense, como a Deluana já falou, ela vem desde 2012, ela é apoiada por praticamente 100% dos deputados estaduais, e o papel dessa frente parlamentar é atuar também junto ao governo do Estado, junto também ao Ministério da Saúde, na busca de recursos para mais incremento incremento aí no atendimento à população catarinense. Um dos destaques, Deluana, foi a questão das cirurgias eletivas no Estado. A gente sabe que a Covid-19 aí, ela interrompeu esse processo, tanto na rede estadual quanto na rede de filantropia, que são os hospitais filantrópicos, e um dos principais pontos foi essa questão da cirurgia eletiva. E espera-se também, agora quais são as próximas ações, a busca de mais recursos também no Ministério da Saúde e também para os hospitais filantrópicos. Hoje, a nossa rede aqui em Santa Catarina, ela é porta de entrada do SUS de cerca de 70% dos atendimentos do SUS em urgências e emergências, e a gente tem grandes hospitais estaduais, a exemplo aqui, especialmente na Grande Florianópolis, mas no interior do Estado. Sim, são os filantrópicos que fazem a maioria dos atendimentos aqui em Santa Catarina. Exatamente, então a gente vai acompanhar aqui no Conecta também os próximos passos dessa frente, que ela é bem atuante, especialmente também na área de filantropia, e também temos os destaques no site da Agência de Notícias, na TVAL, e também na Rádio AL, que distribui informações do Parlamento para todo o Estado de Santa Catarina. Inclusive, Rony, esse assunto da saúde, dos hospitais filantrópicos, cirurgias eletivas, é uma coisa que interessa muito aos municípios, e hoje, aqui na Assembleia Legislativa, a gente está realizando um encontro de vereadores de Santa Catarina. É um encontro promovido pela União dos Vereadores. Começou hoje pela manhã, são três dias de evento, se estende até sexta-feira, e o objetivo é justamente atuar na formação desses vereadores, né, Rony? Exatamente, Deluana. E o presidente da casa, o deputado Moacir Sopel, se ele esteve presente na abertura desse evento, que foi hoje de manhã, a gente também teve cobertura dos veículos da casa, logo, logo, esse material também vai estar no site. E o deputado Sopel, se ele destacou a presença do vereador na comunidade, né, E também, esse foi um tema aí tratado nessas palestras iniciais para os vereadores. Qual que é o papel do legislador municipal? A gente sabe que as medidas contra a Covid-19, elas foram relaxadas em Santa Catarina, e a expectativa é agora de um trabalho mais presencial dos vereadores também lá na ponta. Isso foi bastante destacado, a gente tem uma programação extensa até sexta-feira, com diversos temas ligados a vereadores, também a questão de prestação de contas, né, a gente estava falando da Secretaria da Fazenda Estadual, mas no município quem fiscaliza são os vereadores, né? Exatamente, Rony. E, inclusive, também outro assunto que eles vão debater bastante é as eleições gerais desse ano, né, porque a gente teve algumas mudanças de regras que eles também precisam ficar atentos, né? É, a gente, tanto em nível estadual quanto em nível municipal, a gente espera aí a troca de alguns políticos, né, de quem exerce cargo político, especialmente legislativo, executivo, também em âmbito estadual, a janela partidária, e a gente teve algumas mudanças que também são temas lá no encontro de vereadores. Reforçando, então, que esse encontro vai até sexta-feira, tem uma programação durante o período da manhã e do período da tarde também, então seria hoje, quinta-feira e sexta-feira, e a cobertura completa também você pode encontrar na agência e nos veículos de comunicação aqui da Assembleia Legislativa. E agora a gente conversa com o nosso colega Lucas Diniz, que vai falar um pouco mais sobre o que está acontecendo nas redes do Parlamento e também dos deputados estaduais. Boa tarde, Lucas. Quais são as novidades das redes? Oi, Lucas. Pode chegar um pouquinho mais para cá, para você aparecer bem no vídeo. Oi, Rony. Oi, Delu. Então, o nosso destaque hoje no deputado na rede vai ficar com o deputado Ismael dos Santos, que fez aí uma postagem nas redes sociais dele sobre um pronunciamento aí que ele deu em sessão pela federalização da FURB, que é a Universidade Regional de Blumenau. Então, aí, um depoimento aí sobre a luta dele para federalizar a FURB. Se você quiser saber um pouco mais, ver o depoimento dele completo, ou conhecer um pouco mais sobre o trabalho do deputado Ismael, é só seguir ele nas redes sociais. O Instagram dele é deputado Ismael. Já o nosso destaque aí vai ficar por uma enquete que a gente fez a respeito da criação da Delegacia de Combate aos Maus-Tratos Animais, que utiliza aí estruturas físicas da segurança para criar esse núcleo de recebimento de denúncias e de combate aos maus-tratos animais. A gente fez uma enquete, a enquete deu bem legal, muita gente se manifestou, teve mais de 300 curtidas aí. E se você ainda não deixou a sua opinião, eu convido você a ir lá e deixar a sua opinião, se você concorda, se você discorda com o projeto. O nosso Instagram é arroba.assembleia.sc. É isso aí. Ok, Lucas, muito obrigada. A gente conversou então com o Lucas Diniz, falando sobre as redes sociais aqui do Parlamento. E agora a gente fala um pouco sobre como é que vai ser a tarde de hoje. A gente sabe que hoje é o dia de sessão ordinária e às 16 horas da tarde a gente tem a ordem do dia com a votação de alguns projetos. O que a gente pode destacar? É isso mesmo, Deluana. Todas as terças e quartas a nossa sessão aqui na Assembleia Legislativa começa às 14 horas com a ordem do dia, como a Delu falou, a partir das 16, que é o momento aí que os deputados deliberam sobre as matérias. Hoje a gente tem dois projetos na redação final. Um deles visa proibir o uso de tatuagens e pírces em animais. Ontem a gente já teve um debate no primeiro turno. Hoje ainda precisa desse segundo turno para a redação final antes de seguir para a sanção do governador para virar lei. Esse é um projeto, inclusive, do deputado Márcio Machado, né, Rony? Onde ele falou ontem para os demais deputados que ele apresentou esse projeto porque ele viu que essas tatuagens causam muita dor para os animais. Inclusive, a tinta pode causar algum tipo de alergia. E teve uma boa votação, né? Teve uma boa votação. E agora espera-se, então, também a votação favorável no segundo turno, que é uma medida que é burocrática, porém necessária ainda dentro do debate na Assembleia Legislativa, antes de seguir para a votação, para a sanção ou não do governador do Estado. O mesmo também é um projeto de lei do deputado Felipe Estevam que trata do selo Empresa Amiga da Saúde da Criança. A gente tem alguns projetos de lei que tratam dessas questões. A gente tem relacionado ao autismo, ao idoso. É um estímulo para que empresas, o setor privado, abrace algumas causas e a saúde da criança também fazendo parte aqui dos debates do Parlamento Estadual. A gente tem também uma medida provisória em votação de turno único editada pelo governo do Estado que trata da produtividade médica dos médicos que atuam na rede estadual. Então, também é outro debate sobre saúde que a gente tem. Também temos uma mensagem de veto em análise que trata sobre recolhimento, infrações em depósito de veículos apreendidos aqui em Santa Catarina. É um projeto do deputado Ulisses Gabriel que já foi deliberado, porém ele teve vetos do governo do Estado. O que significa isso? O governo diz que algumas partes não estão de acordo. Volta para a análise da Assembleia Legislativa que pode acatar esse veto ou derrubar, né, Deluana? Exatamente, Rony. Isso, então, vai acontecer hoje à tarde, né, durante a ordem do dia que começa às 16 horas e um pouquinho depois, às 5 horas da tarde, a gente tem uma reunião da Comissão de Educação. São vários projetos em análise e também a gente vai ter uma visita externa para fazer uma avaliação da situação da educação aqui em Santa Catarina, né? Quem é esse convidado, Rony? Então, Deluana, a gente tem aí um plano estadual de educação que a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa fez um amplo debate. A gente tem aí alguns anos já desse documento que a Assembleia, por meio dessa Comissão de Educação, rodou aí o Estado colhendo sugestões. Então, hoje é a apresentação do relatório desse plano de educação com a presença de Sérgio Otávio Bassetti. Ele representa aí, então, uma comissão estadual de monitoramento desse plano estadual de educação. A gente sabe aí que a gente teve a volta, agora, 100% presencial dos alunos em todas as redes de ensino e a preocupação da Comissão de Educação da LESC também é como está essa volta. Depois de dois anos, paulas remotas. Depois de dois anos. Parece que a gente até ficou um pouco repetitivo falando de pandemia, mas ainda é uma realidade e a Assembleia Legislativa atuou em vários pontos aí durante todo esse período de calamidade que a princípio segue até o dia 31 de março. A gente também tem alguns projetos aí na pauta da Comissão de Educação que trata aí um projeto de lei que é do deputado Jair Mioto que ele aborda questões relativas a danças, enfim, coreografias que possam incitar questões sexuais dentro da rede, dentro do ambiente escolar e esse projeto de lei, ele evita esse tipo de situação, ele barra qualquer música ou tipo de evento nesse sentido, além de outros assuntos também que você pode acompanhar diretamente pela TVA. Exatamente. Toda a transmissão dessa reunião das 5 horas vai ser transmitida ao vivo pela TVA e pelo YouTube da Assembleia Legislativa, basta procurar por Assembleia SC e o programa Conecta vai ficando por aqui. Mais informações sobre todos os assuntos aqui da Assembleia podem ser encontrados nas redes sociais do Parlamento e também no nosso endereço alesc.sc.gov.br. É isso aí, agradecemos a todos pela audiência e até a próxima. Boa tarde.